Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu achei isso aqui. Atrás da partitura, eu descobri que minha mãe deixou um anagrama escrito. Que ela tá querendo me dizer alguma coisa. Por que a luz dessa casa vive assim agora, hein? Você sabe o que a mamãe fez com as cabeças de gesso? Não, isso era uma coisa dela. Ela era louca. Por que você não deixou ela fazer a sua? Você tá com a música aí? Aqui você não entra. Aqui você não entra. Tem alguma coisa no seu menino, Zé. Eu acho que você devia levar ele no médico. Por que você voltou? Tem alguma coisa no seu menino. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Não precisa bastante. Tem alguma coisa. ή não há. Por que você tem alguma coisa que você tem naço? Amém.